Fala meu povo do esporte, tudo bem? Tudo tranquilo? O ataque dessa terça 28 de maio tá no ar. Fique comigo que aqui você fica sempre muito bem informado. Hoje tem futebol amador, tem decisão pro galo na sul-americana e muito mais. Roda! Fala meu povo! Henrique Lemes, boa noite, tranquilo? Beleza? Maravilha? Boa noite, Marco Antônio. Muito boa noite aos amigos do programa Ataque. Graças a Deus, tudo bem? Uma satisfação, uma honra novamente estar aqui no nosso programa Ataque, que é show de bola. Isso aí, você que tá dizendo, hein? Valeu, muito obrigado pela moral. Tamo junto aí no Ataque de hoje, terça-feira. Nós começamos o programa com o campeonato amador de Varginha. A segunda rodada foi agitada, muitos gols e nenhum empate. Então vamos aos resultados, pode colocar na tela, por favor, pessoal, aí de cima. Matos Calçados fez 3x0 no Bom Sucesso. O destaque do jogo foi o Juninho, do time de Bom Sucesso. O PSG venceu a Varginha por 3x0. O Luiz Felipe, mais conhecido como Esquerdinha, do PSG foi o homem do jogo. O Libertas venceu o Barcelona por 1x0. O André Gererê, do Libertas, foi o grande nome da partida, hein? O Registânia fez 2x0 no Roma. E o atacante João Carlos mandou bem, foi o destaque. O Valência perdeu por 4x2 para o São Bento. E o Marcelo, do São Bento, foi o destaque. E São José venceu o São Sebastião por 3x2. E o Marcos Paulo, goleiro do São José, foi o destaque. Mais uma rodada com estádios cheios, um futebol gostoso, futebol raiz, né Henrique? Sim, justamente, né? Não é à toa que o futebol amador aqui da cidade de Varginha é um campeonato muito movimentado. Ainda mais esse ano que nós estamos homenageando o grande histórico goleiro do Flamengo de Varginha, o Nicola D'Alessandro. Nesse último final de semana, como aconteceu na semana passada, jogos muito bons, destaque aí para a vitória do PSG, né? Segunda vitória, do bom sucesso também, segundo, dois jogos, duas vitórias. Só confirma pra mim, esse Matos e bom sucesso, qual foi? 3x0. Foi 3x0, tá errado. Quem venceu, bom sucesso, né? Bom sucesso. Ah, eu errei, viu gente? Então aqui é 3x0 para o bom sucesso, beleza? Pode deixar os resultados aqui na tela, hein? Isso, bom sucesso e o time do PSG começando muito bem. E graças a Deus, dentro de campo, tudo sob controle, com arbitragem, com jogadores, na arquibancada, os torcedores prestigiando em massa. Realmente, Marco Antônio, o campeonato amadorzão de Varginha está arrebentando a boca do balão. E no sábado passado também, lá no alto da colina, no estádio Negorace, na Vila Barcelona, nós demos início ao campeonato das categorias de base, sub-11 e sub-15. E a Vila Barcelona estava repleta de torcedores. Beleza, incentivar a criançada também no futebol é importante, no esporte. Um abraço para o Alexandre Bertoli, os alenos acompanhando pelo Facebook de Mais HD. O Leandro Gabriel, o Altamir Alves, lei radialista de São Francisco, no norte de Minas. Está ligadinho no ataque, muito obrigado. O Márcio, boa noite, pede um abraço para a esposa Marlita, dado o abraço. O Fernando Pacheco também, grande abraço. Edinaldo, manda um abraço para o meu filho Otávio. Otávio, valeu, obrigado pela audiência. O Rei Nilson Rodrigues, manda um abraço para o Cruzeirense da farmácia Juliana, em Januária. Estamos todos ligadinhos aqui no ataque. A gente continua com o futebol amador agora com a Copa Regional da Liga Desportiva Caxambuense. Vamos dar uma olhadinha nos resultados. O Ipiranga venceu o Cruzeiro por 2x1. São Jorge e Santa Helena empataram em 0x0. O Atlético de São Lourenço fez 4x1 no Industrial. Pode virar a página, por gentileza. O Carmo de Minas venceu o Itanil por 3x2. E o Catanga, rapaz, venceu o Registânia por WO. Vamos dar uma olhadinha na classificação, como é que ficou. Na Xaviá, o Ipiranga de Cruzilha tem 12 pontos. O Catanga de Passa 4 tem 6 pontos. O Cruzeiro de Pouso Alto também tem 6 pontos. E o CAC de Conceição do Rio Verde tem 5 pontos. Aí o Registânia já aparece com nenhum ponto. Já já eu explico para você. Na Xaviá, o Atlético de São Lourenço tem 15 pontos. O São Jorge de Passa 4 tem 11. O América de Baipendi, 9. O Santelena de Caxambu, 8. E o Industrial de Itainandu com 7 pontos. E na Xaviá, Soledade de Minas lidera com 12 pontos. Carmo de Minas tem 9. Turvo Grande, 5. E Itanil de Madre de Deus, 2 pontos ganhos. O que acontece, gente? O pessoal da organização da Liga Desportiva Caxambuense teve o WO. Segundo o pessoal da diretoria da Liga, Registânia teria que apresentar um recurso hoje até as 3 da tarde. Mas isso não foi feito. Então, Registânia está eliminado da competição. Nós entramos em contato com o pessoal do Registânia, que diz que por falta de jogadores, os atletas preferiram jogar o Amador de Varginha. De qualquer maneira, a gente lamenta porque Registânia levava o nome da nossa cidade, né? E tem Registânia, é um clube conhecido, um futebol amador, né Henrique? É, e o Registânia começou até bem. Na primeira, no primeiro turno, quando ele jogou com o Catanga, lá na Vila Barcelona, eu estive presente, assistiu o jogo e o Registânia goleou por 5 tentos a 2 e venceu muito bem a partida. E depois foi lá buscando seus resultados, até parece que ia classificar para a próxima fase. Mas, infelizmente, aconteceu esse WO e eu já até imaginava, porque a gente sabia que o campeonato Amador da cidade de Varginha ia bater com esse sul-mineiro lá da Liga de Caxambu. Ia chegar um determinado momento que o Registânia não ia ter jogadores, infelizmente, para jogar os dois jogos. Dá mais uma cidade distante. O de Varginha até passa a 4, como foi no último domingo. Portanto, eliminado o Registânia da Copa Regional. É claro que a gente continua acompanhando a competição aqui no ataque. Vamos falar do Mineiro Sub-20. Os times da nossa região jogaram na sétima rodada e os resultados foram os seguintes. O Pouso Alegre jogou fora de casa e empatou com Coimbra, 2x2. O Tupi empatou em casa, 0x0, com o União Lusiense. Já o Serranense jogou em casa, em Nova Serrana, contra o Minas Boca, Atlético Clube 3 Corações. Os gols que você está vendo aí. Está vendo os gols? Se o TP me ajudar aqui eu consigo ler isso. As imagens são do nosso amigo José Maria Garoa. O Serranense fez 1x0 com o Valdir, bem no comecinho do jogo, mas o Minas empatou rapidinho com o Leonardo e virou com o Maicon, ainda no primeiro tempo. Classificação dos times da nossa região, o Tupi é o quarto com 14 pontos, o Minas o oitavo com 9 pontos e o Pouso Alegre Futebol Clube o décimo primeiro com 7 pontos, mas tem um jogo a menos. Pode voltar aqui na fechada por gentileza, porque agora a gente fala da Série C. O bom esporte está aliviado. Depois da primeira vitória na competição, o time de Varginha foca o G4. Hoje teve atividade no CT na Rua Paraná e o clima, é claro, está bem mais leve. Agora o time quer chegar entre os quatro melhores que passam de fase. Roda! A vitória te traz alegria, te traz confiança, mas é manter os pés no chão e saber que a gente tem muito a evoluir, muito a melhorar e continuar trabalhando, porque agora nós temos duas partidas fora. Então a Série C é difícil, então a gente tem que trabalhar, trabalhar para a gente evoluir e crescer cada vez mais. Nós temos que buscar ponto fora. Se é 1, se é 3, nós temos que pontuar. Porque daí a gente chegando dentro de casa, a gente conseguindo vencer, a gente já vai estar aproximando ali do G4, ficando próximo da classificação, que esse é o nosso objetivo primeiro. Henrique, uma vitória boa sobre o Paysandu, o time de Varginha jogou bem, venceu, poderia ter feito mais e que dá esperança para o Boa buscar o acesso, que é isso que tem que acontecer. É, justamente, essa vitória tirou o Boa lá da lanterna da competição e levou a sétima colocação com 5 pontos. O quarto colocado é o Paysandu, que tem 7 pontos, tem 2 pontos à frente do Boa. E eu concordo plenamente com o Paulo Foiano e quero dar os parabéns a ele, porque na vitória de domingo contra o Paysandu, teve o dedo do treinador. O Paulo Foiano mudou a escalação do time, colocou o time mais avante, a equipe do Boa atacou e venceu muito bem a equipe do Paysandu, de Belém do Pará, encostando. Então é isso aí. Ainda mais agora que nós teremos alguns reforços, né, Marco Antônio, que estão chegando e integrando o elenco do Boa. O próprio Rodrigo Souza, que já jogou aqui, teve uma fase maravilhosa. O Bruno Maia, quarto zagueiro, são jogadores que vão reforçar o elenco do time nesta reta final do primeiro turno. Tá aí, nós já dissemos, né, desses reforços e amanhã eu vou trazer uma palavrinha dos dois reforços, o Bruno Maia, zagueiro, e o Rodrigo Souza, volante do Boa Esporte. Vamos fazer o seguinte, vamos para o intervalo rapidinho, na volta tem muito mais, fique comigo, é pá e bola! 6h41, o ataque está de volta, manda um abraço para o Paulo Oliveira. Ele questiona porque o Alejandro não tem espaço no Galo, já já a gente fala sobre o Galo. Ele é de Montes Claros, estamos juntos! Rafael Carneiro, boa noite para você também. O Ezequiel, boa noite, não perco um programa, parabéns a todos. O Pato jogou nada e o Corinthians, mais uma vez, ganhou de São Paulo, isso aí. Matheus Oliveira também está online. O Diego Bicione, boa noite, aqui é o Diego, força Roma, estamos juntos! Manda um abraço para o meu filho João Pedro, Rafael Carneiro pedindo um abraço. Rafael Prado, torcedor número zero da Caldense, nenhum não é, número zero de Poços de Caldas. O Zéia Zelói também nos assistindo. O Alemão, estamos juntos! Cadê o Filipão? Filipão, não está aqui hoje, volta na sexta-feira. O Tomas Goulart também assistindo. O José Santos, manda um abraço para a Celina, irmã do Baiano, está aí. O Milton Mitsuhatada, boa noite, Marco, um abraço para você, o Timão, devagarinho, está chegando na ponta da tabela. Nosso goleirão. É, teu goleiro? Goleirão meu lá da CBC, o Mirtão da CBC, hein? Então aproveita e manda seus abraços aí também. Um abraço para a Renata, a esposa do Mirtão, também eu sou o Haru, lá em frente ao Hospital Bom Pastor. Um alô para o meu sobrinho Dudu, para a Silvana, minha cunhada, o Juninho e meu irmão, a Dâmaris, lá da Prefeitura Municipal de Varginha, a Cate, corintiana, e para todos os torcedores da torcida organizada do Corinthians aqui em Varginha, mineiros da Fiel. Um abraço para o Luiz Fernando Barbosa de Oliveira. A Miriam pede um abraço para o Gabriel, no bairro Imperial. Hoje é aniversário dele, é São Paulino Sofredor. Fábio Oliveira, boa noite, estou na área. Manda um abraço para a minha filha Ana Luíza e o Neylor Bras, hashtag VoltaVec. Está difícil, o futebol é caro. E dois jogos fecharam a sexta rodada do Campeonato Brasileiro, o destaque para a arbitragem, mas não foi nenhuma polêmica, não. Depois de 15 anos, uma mulher apitou um jogo da primeira divisão. Roda! Em Maceió, Edna Alves comandou o jogo entre CSA e Goiás. Com a bola rolando, o Maranhão recebeu o lançamento de Fabiano e marcou o gol da primeira vitória do CSA no Campeonato, 1x0 contra o Goiás. No estádio da Ressacada, Brenner fez 1x0 para o Havaí, mas Thiago Galhardo estava em noite inspirada, marcou duas vezes e garantiu a virada do Ceará. Está aí, terminou a rodada, né? Depois das seis, já foram seis jogos, vamos dar uma olhadinha na classificação, como é que está, então? Pode colocar aqui na tela, de longe eu estou enxergando, estou ficando velho. Palmeiras continuam na liderança com 16 pontos, o Galho é o segundo com 12, Corinthians e São Paulo, Altimão já é o terceiro colocado, hein? Aqui está parecendo o Campeonato Paulista, né? Com exceção do Atlético, os times de São Paulo, muito bem. Flamengo é o sexto com 10, mesma pontuação do Inter e do Bahia. Com 9 tem o Ceará e o Goiás, virando a página também com 9 pontos o Botafogo. O Atlético Paranaense, a Chape e o Fortaleza com 7, Fluminense 6, Cruzeiro 6. Na zona do rebaixamento, CSA, Grêmio, Havaí e Vasco, chama muita atenção Grêmio e Cruzeiro nessa situação, e o Vasco também, né Henrique? É, justamente, o Cruzeiro passa um mau momento, neste início do Campeonato Brasileiro, tem um grande time, mas é só acertar o posicionamento da defesa. Agora, o Grêmio, infelizmente, está mal na competição e o Renato Gaúcho está perigando. Agora, o Vasco da Gama faz tempo que está pedindo para cair, né, Marco Antônio? Agora, eu quero destacar também, lá na segunda colocação, o Atlético Mineiro, a torcida do Galo, está pegando no pé do Atlético, mas o Atlético é o vice-líder da competição, está atrás apenas do Palmeiras. Olha o investimento do Palmeiras e o investimento do Atlético Mineiro neste Campeonato Brasileiro, acho que está de bom tamanho. Está excelente, se continuar assim, o galão da massa vai bem no ano. Vamos ver o que vai acontecer. E agora sim, vamos falar de polêmica. O uso do VAR, o árbitro de vídeo no Campeonato Brasileiro, completou um mês. E aí, a tecnologia está ajudando ou está atrapalhando? Roda! Foi na Copa do Mundo que ele ficou conhecido. Depois do Mundial da Rússia, o VAR agora está no Brasileirão. O time que está ganhando para o árbitro de vídeo quando ele para é bom, né? O jogo esfria e tal, essas coisas. Mas para quando está perdendo é um estresse que, pelo amor de Deus, é uma coisa complicada hoje em dia. Na sexta rodada da competição, o árbitro de vídeo foi determinante em alguns lances. No duelo entre Botafogo e Palmeiras, o atacante Davidson se chocou com o goleiro Gatito Fernandes. De início, o árbitro Paulo Roberto Alves deu cartão amarelo ao atleta do Palmeiras por simulação. Em seguida, foi acionado pelo VAR e viu que o zagueiro Gabriel havia pisado no tornozelo de Davidson. Pênalti marcado e convertido. O árbitro, o tempo todo, tentou controlar o jogo com ameaça. Isso ainda não tinha acontecido com o Botafogo dentro da competição. Desde o início do jogo, ele tentou controlar o jogo com ameaça e com cartões, quando, na verdade, o jogo poderia ser controlado de uma outra forma. Em um mês de implantação, o VAR já coleciona diversas polêmicas no Campeonato Brasileiro. Uma delas, com o Fortaleza, partida diante do Botafogo no estádio Newton Santos. O tricolor do PC perdeu por 1 a 0. O duelo aconteceu na terceira rodada da Série A. O Leão visitava o time carioca. No final do primeiro tempo, o atacante Wellington Paulista é derrubado dentro da área. O VAR foi acionado e o pênalti não foi marcado. A gente vem tendo experiências boas, experiências ruins também a gente teve pelo brasileiro. Ainda na última rodada do Brasileirão, o árbitro de vídeo atuou no duelo entre Flamengo e Atlético Paranaense no Maracanã. O primeiro gol do rubro negro foi de Gabigol, de pênalti. Antes disso, o goleiro Santos dividiu uma bola com o atacante. A reclamação do furacão é que Gabriel deixou o pé tocar no goleiro e se jogou. Ah sim, geralmente ele está acertando bem, certo? Mas acho que os árbitros estão pecando muito, estão tendo muitos erros referentes a eles. É uma novidade, eu acredito que vai tirar muitas injustiças que aconteceram no futebol. Estão perdendo muitos minutos, estão atrasando, em vez de ajudar, está complicando mais ainda o nosso futebol. Um abraço para o seu Almir Felizardo, mandando um abraço para mim e para você. Grande árbitro, Almir Felizardo, apita muito, era centroavante do campeonato amador, goleador. Grande abraço. Por falar em apito, o VAR eu acho que está mais tumultuando que ajudando o meu ponto de vista, vem Henrique. Eu também acho, sabe por quê? Na minha opinião, esses lances de falta de pênalti, tinha que deixar por conta do árbitro. O VAR tinha que entrar. Na questão de um gol ali, lance de impedimento, se a bola saiu, se não saiu, se entrou, se não entrou para o gol. Então tinha que ser nesses casos pontuais. Mas aí começa a juizada lá de fora a entrar para o meio e acaba atrapalhando. Difícil demais esse VAR. O Giovanni está falando, meter a mão no meu Botafogo. É, Giovanni. Frank Douglas, um abraço para a dupla. Marco e Henrique, muito obrigado. Luiz, um abraço para o Rei Canidia de Varginha. Zilma, boa noite, boa noite. Marco e Henrique, ótimo programa. A vitória do Boa foi ótima e espero mais vitórias com novos jogadores que chegaram. Maria Ambrosina, aqui em Pouso Alegre, faz dia que não pega. Se tiver algum problema de sinal, vou entrar em contato com a nossa técnica. Muito obrigado, viu? Você acompanha aqui pelo Facebook. Carlos Renato assistindo. O Adrian Felipe, boa noite, vai Corinthians. Sandra Wagner Frade, Henrique Lemos, ícone do futebol varginhense. Abraço para o pessoal do Madrugada. Obrigado. Ele esteve lá na resenha do vivo. É isso aí. Estava bom demais. Vamos lá, vamos falar do Cruzeiro. Se der prosa para o Henrique, ele me tira daqui e fica duas horas falando. Fora de campo, a Polícia Civil confirmou que investiga supostas irregularidades no Clube Celeste. Já dentro do campo, o Cruzeiro joga domingo contra o São Paulo. E o elenco tem que superar esse momento de turbulência. Roda. O Cruzeiro vive um momento turbulento fora de campo. Mas será que isso interfere no rendimento dos jogadores? A gente está preocupado pelo que faz dentro do campo, né? Depois, outras coisas. A diretoria também, acho que falou ontem. O que nós temos que resolver é tentar sair o mais rápido possível da situação que o time está. Fato é que dentro das quatro linhas, o time também precisa dar respostas. Está em 16º lugar no Brasileirão, bem pertinho aí da zona do rebaixamento. E a partida no fim de semana contra o São Paulo, no Morumbi, pode ser uma boa oportunidade do time dar a volta por cima. Vamos tentar corrigir os erros do último jogo, olhar para dentro de nós, para ver o que está acontecendo, o que não dá certo. E falar para o torcedor que vontade no último, nesse jogo aqui com o São Paulo, não vai faltar. A gente vai buscar o resultado, vai tentar trazer três pontos para nós, que o que estamos precisando hoje é uma vitória. Ainda aqui no nosso Facebook, o Neylor pede mais espaço para a molecada da base de Varginha. Segundo ele, o Boa está aqui há muito tempo e não faz nada, por isso que o Vec seria uma boa. O Fábio Oliveira, para mim o Var tirou a emoção do futebol. Rafael Carneiro, manda um abraço para a Lilian e para o Gabriel Jesus. São Paulo vai ser campeão esse ano. O Jair Valentim, o Jonathan Lima, o Jânio da Silva Gregório assistindo. Ana Luíza Roberto, Marco, não gosto do Var, só atrapalha. O Cruzeiro, falando do Cruzeiro agora, Henrique, está uma semana nebulosa, né? Está tudo dando errado. O problema do Cruzeiro, na minha opinião, é a defesa, principalmente o miolo de zaga. O Dedé vinha muito bem no campeonato mineiro, de repente houve uma queda muito grande nas suas atuações nas últimas partidas. O Léo é um zagueiro, ele é muito assim, ele não dá firmeza, não tem uma sequência de bons jogos. Você tem que colocar um zagueiro bom, um beck bom para jogar com ele. Então, tem meio de campo bom, goleiro bom e atacante bom. Eu acho que o Mano Menezes tem que corrigir o problema do miolo de zaga que está fraco. Um abraço também para o Cruzeirense Anderson Ferreira Presida. Fala, meu irmão, beleza? Um abraço para você, viu? Ele pergunta se o VAR não tem sido muito exagerado esfriando os jogos. Eu acho também. Ele é da Nave, Nação Azul de Varginha. Fernando Pacheco, boa noite, vai Cruzeiro. Daniel Cristino, manda um abraço para o Miguel e para o Davi da Escola Adventista. Um abraço para a galera de lá. Wellington, manda um abraço para o meu filho Eduardo. Ele é de Pouso Alegre, Palmeiras na Veia, é nóis. E hoje tem Galo na Sul-Americana, no Independência. Só a vitória interessa ao Atlético contra o União Lacaleira, do Chile. Roda! Chegou a hora. É mata-mata. Vale vaga nas oitavas de final. Isso é o que o jogador mais gosta. No Chile, com várias reservas em campo, a equipe mineira sofreu com o frio e perdeu por 1x0 para o União Lacaleira. Agora precisa fazer dois gols para avançar na competição. A gente vai entrar focado para buscar o gol que a gente precisa, os dois gols. E claro que a gente tem que estar mais focado ainda para não tomar o gol. E se for para comparar o time chileno com uma equipe brasileira, Igor Rabelo dá um palpite. Acho que eles têm bem o estilo do Sampaoli e do Santos, que eles tocam bem a bola. A primeira e única atividade antes da partida decisiva foi fechada. O aquecimento dos jogadores foi o único registro. Mistério na cidade do Galo, mas uma coisa é certa. Todo mundo está bem preparado, está focado no objetivo que é classificar. Tá aí Henrique, jogo de 1x0. O Galo precisa reverter esse placar para ir para as oitavas de final da Sul-Americana e muito provavelmente pegar o Botafogo, que joga amanhã, mas contra um time horrível. Salve a América. O Galo não está querendo muito a Sul-Americana, né rapaz? Está poupando, está segurando. O problema é que o Galo desanimou depois que ele foi eliminado da Taça Libertadores da América. Aí já caiu de presente na Copa Sul-Americana. Então houve aí um desprestígio de todo o elenco do Atlético-Americano com a Copa Sul-Americana, que outros times jogam muito bem. Então, pelo que eu estou vendo, o Atlético-Americano está focando neste momento a disputa do Campeonato Brasileiro. A Sul-Americana fica em segundo plano. Tá aqui, ó. Amigo seu, Daniel Cristino, loucos pelo Mengão. O Henrique também é louco pelo Mengão. O Jânio da Silva, a favor do meu CSA, teve pênalti não marcado em Maceió. Tá aí, reclamando do VAR. Mande um abraço para a minha esposa Bárbara, o Rafael Oliver. O Eti está assistindo, está feliz, hein? Chegou mais um membro para a família. O Matheus, flamenguista, tudo de bom, muita paz. Saúde para você, viu, Matheusinho? Acabou. Hoje não tem mais tempo, Henrique. Valeu, boa noite. Não é possível, hein? Não tem. Passou rápido demais, né? Muito rápido. Então despeça, senão o Richard desce aqui e tira nós dois no tapa. Grande abraço para você, obrigado a todos. Uma boa noite para a Letícia Reis, que vai comandar o nosso programa agora, o Jornal. E até a próxima, se Deus quiser. Ele até fala na minha frente. Daqui a pouco, ele... O Richard falou que você volta só semana que vem agora. Corta aqui para mim. Como o Henrique já anunciou, Letícia Reis pode aparecer. Tá aí. O Henrique está fazendo as minhas vezes, mas é bom jornal para você, viu, Letícia? Tchau.